É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Tem que ver o que aconteceu, quando eu tava no quarto com ela Tem que ver o que aconteceu, quando eu tava no quarto com ela É só, poque, 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 na xera, xera, cadela Foi bachi, 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 na xera, cadela Foi bachi, 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 na xera Bachi, 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 bachi na sere Que chega me machuco, que chega me machuco Fuck, 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 fuck Tem que ver o que aconteceu quando eu tava no quarto com ela Tem que ver o que aconteceu, quando eu tava no quarto com ela é só Pac, 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 na Xere, Xere, cadela Pac, 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 na Xere, Xere, cadela Pac, 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 na Xere, cadela Foi bate, bate na Xere Que chega me machucou Foi bate, 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 bate na Xere Foi bate, 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 bate na Xere Vai bachi, 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 bachi na xera Que chega mimo chukou Puck-puck-puck-puck-puck-puck-puck Pachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachibachib